E aí, gurizada, aqui é o Pampa! Em mais um gameplay e mais um episódio de Far Cry 4. Este é o décimo segundo episódio e a treta já está fechando de novo, né? Como vocês estão vendo. E bem aqui, perto da cervejaria Hakti Real, né? Cadê o cara? Sim, eu estou aqui, ó. Aparece aí para tomar uma flechada. Se ferrou. A galera do Caminho Dourado está ali também. Bom, mas o negócio é o seguinte, cara. O episódio de hoje não é essa treta aqui. O episódio de hoje é a gente acertar contas com aqueles caras lá, né? Que armaram aquela arapuca para mim no episódio passado, né? O Yogi e o Reg. Uma coisa assim, os nomes dos caras, né? Então, vamos fazer o seguinte, já que nós estamos aqui perto do posto avançado, ó. Vamos chegar aqui e vamos só vender essas coisas que eu peguei agora. E... E... Não, eu quero vender. Eu quero vender aqui, beleza. Deixa eu pegar a munição aqui. Só flecha. Ok. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para lá. Vamos para lá que eu quero acertar as contas com aqueles caras. Deixa eu ver onde é que é o negócio aqui. É bem aqui perto, ó. É na casa do pai do AJ, né? Então, vamos pegar o carro aqui dos caras, que eles não vão precisar mais mesmo, né? Desliga a musiquinha e vamos embora. Vamos fazer um acerto de contas nesse episódio. É aqui perto, ó. Quer dizer, mais ou menos perto, né? 400 metros, mas de carro a gente vai rapidão lá. Aqueles caras vão me pagar. Eu falei, parece que eu ia mandar chumbo neles, né? Por onde que é a estrada aqui? É por aqui. Ah, é verdade. Aqui tem aquele penhasco aqui que a gente tem que descer e ir a pé, né? Dá para eu atirar o carro lá para baixo e... Não, não, não dá. Eu pensei que dava para a gente atirar o carro lá para baixo e descer, mas não dá. Se eu tentar fazer isso, eu vou junto. Agora esses caras vão me pagar. Agora esses caras vão me pagar. Já vou chegar lá mandando chumbo, se for possível. Ok, tem um lago aqui embaixo. Me aguardem que eu estou chegando aí. Vocês vão ver o que é bom. Tá, mas eu não posso usar arma aqui. Ah, eu quero usar arma. Os caras estão aqui, ó. Agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Ainda estou vivo. Merdas. Eu sei que você está nervoso com o Donald pelo que ele fez, mas a gente está em ordem. Ele não está mole. E aí, Yogi, seu puto. Ainda quero matar vocês dois. É isso mesmo. Olha só. Não culpo você por querer meter uma bala no Red. Olha só. A gente está preso nesse maldito país que nem você, tá? Rasgaram nossos passaportes e estão usando a gente para ferrar outras pessoas. Como você. E não dá para voltar para a Índia depois daquele incidente com a vaca. Vacas. Os caras fizeram churrasco das vaca na Índia. É, que bonito, né? Por isso que apostou contra ele. Eu só apostei contra ele na teoria. Eu estava tentando equilibrar a competição com o padre. Quis dizer, irmão. Já eu. Não tive dúvida. Apostei em você, meu irmão. Dá uma olhada. Que eu estou mais que disposto a dividir com você 60 a 40. 40 a 60? 50 a 70. Me dá tudo, hein? É isso mesmo. Com seus lances balançando para lá e para cá. É, foi impressionante. Com seus lances? O modo como ele lutou, seu babaca. Muito gladiador. Achei que foi mais 300. Vocês dois vão sumir. Eu quero vocês dois fora da minha casa. Quero ela de volta para mim. E se vocês me ferrarem de novo. A gente atira junto no Donald. É iogue. Um fumo? Dá o fora. Isso é. Já vou fazer as malas. É. Está tudo por aí. Está meio bagunçado. É. Se mandem. Mas antes... Olha ali, meu. Mas que caras abusados mete chumbo nesses caras aí, Jay. Então o que era isso aqui? Um daqueles tancas? Sim. Espertinho. O que aconteceu com ele? Bem, essa é uma história que vale a pena contar. É. Drogas, intriga, perigo, tem tudo. Eu só quero a versão resumida. Certo, versão resumida. Éramos recém-chegados em Kirate. Recém-saídos do barco. Sim, e ávidos para provar a horticultura local. Muito ávidos e não ficamos desapontados. Não, nem um pouco. E tudo graças a um... Um velho guru gentil que ajudou a abrir nossas mentes. Verdade. Naquele dia alcançamos um nível do Nirvana Erbal como nenhum outro. Nirvana Erbal. Perguntamos ao guru, quem era seu fornecedor? Foi quando ouvimos sobre Shangri-La. Shangri-La. É como se fosse o fantasma da antiga Kirate. Antiga Kirate? É, é, é como... É como o fantasma que nunca existiu, tipo a gata do Schrodinger. A Kirate de Schrodinger. Gente, versão resumida, tá? Ah, tá bom. Bem assustadora. Queríamos muito ir em frente, mas a porta tinha um ar de... Ah, digamos, não entre. Então, cadê o mapa? Acho que usamos pra enrolar cigarros, mas não se preocupe. É fácil encontrar a caverna. Fica a oeste daqui. É, isso. E quando vira uma porta com um rosto muito assustador, saberá que chegou ao lugar certo. Ah, e traz uns brotos pra gente, tá? Ah, mas que caras abusando, meu! Sem comentários. A chegada do protetor. Tá, e... A caverna... É isso aqui? Não, isso aqui é a ira de pagã. Agora, como é que eu vou saber onde é que é essa tal caverna que os caras falaram? É isso aqui? Não. Estranho. Sei lá. Eu acho que eu vou encontrar essa caverna eventualmente, né? Como eu encontrei eles depois de fazer a missão da Badra. Eu não sei, cara. Eu não sei onde é que eu vou encontrar essa caverna. Se bem que tem... Tá marcado aqui, ó. Bom, vamos ali então ver. De repente... Tá, agora como é que eu desço daqui, meu? Olha a altura que tá isso aqui. Eu precisava aqui de uma asa delta. Seria uma boa se tivesse uma aqui, mas eu acho que não vai ter, né? Deixa eu ver aqui. Tem que encontrar o tal do... Do Tangka, esse. Vou pegar umas coisas aqui. Não tem como descer daqui de um jeito mais rápido, não? Aparentemente... Não. O que que nós temos aqui? E é claro, aqui na casa do pai do AJ, é claro que teria o diário de Mohangali, né? Ah, tem uma asa delta ali, beleza. Tem uma asa delta aqui. Ok, então vamos descer de asa delta. Vamos descer de asa delta. Preparou... E partiu. Vambora. Olha, eu posso usar o wing switch. Que eu comprei, mas eu não vou usar porque agora eu tô de asa delta, né? Vamos descer suavemente. É depois daquele morro ali, ó. Espero que não tenha nenhuma treta no caminho aqui. Será que eu consigo passar por cima dessas árvores aqui ainda? Eu acho que... Tá meio estranho, hein? Eu vou bater na copa das árvores. É melhor eu... Desviar aqui um pouquinho. Tá longe isso ainda, hein, meu? É numa ilha o negócio, né? Eu nem tô vendo água ainda. Não, agora eu tô vendo água ali, ó. Ah, é lá naquela ilha lá, ó. Ok. Tem coisa aqui embaixo, mas eu não vou descer agora porque o meu objetivo é chegar na tal da caverna. Eu quero só ver. Esses caras já me botaram numa fria uma vez, hein? Eu espero que não seja outra fria. E por falar em fria, a missão aquela da mulher dos óculos lá, né? Olha aqui um comboio aqui embaixo, ó. Que é a tal da ira de pagã. Mas eu não vou descer agora pra fazer isso, né? Mesmo porque eu preciso de um... Eu preciso de um RPG, eu acho. E eu não... E eu não tô com um RPG agora. Vamos já descer agora, que é... Aterrissagem com esse negócio é sempre um negócio arriscado. Tá. Me machuquei um pouquinho, mas... Aterrissei. Cadê a tal da caverna? É aqui? Tem uns caras aqui. Tem um caçador ali embaixo. Já vou matar esse maldito agora. Toma. E agora? E agora? Tem mais cara? Tem outro ali que não viu. Toma. Ele não viu o outro morto? Então de boas. Ah, então tinha dois caçadores aqui guardando a entrada. Talvez três. Mais um morto. Deixa eu pegar minhas flechas de novo. Ainda bem que eu matei esses caçadores sem eles me ver. Porque esses caçadores são chatos pra caramba, meu. Tem outro aqui, ó. Toma. Ó, mano. Tá giro dos caçadores aqui, meu. Tá, tem aqui um portão. O que isso quer dizer? Tem mais ninguém aqui? Tinha uma galera de caçadores aqui. Olha, foto sensual eu achei. Ok. Lâmpada de prata. Vamos girar esse negócio aqui. Vamos girar esse negócio aqui. Nossa, tem aqui um buraco sem fim. Nossa, olha isso. Tá, como é que eu... Eu me embalo ali? Será? Bom, vamos ver. Vamos descobrir. Ou tem que descer. Não soltar não, filho. Tá louco? Desce um pouquinho pra ver onde é que a gente vai aqui. Nem era um buraco tão grande assim. Mas dava pro cara morrer, eu acho. Não, sobe, cara. Vamos subir. Tem que se embalar nessas coisas aqui? Eu não tô entendendo. Não, sobe, sobe, sobe. Se embala. Agora sobe aqui. Meio confuso isso aqui, mas... Tem macaco aqui em cima. Tá, tem uma espécie de uma ponte, mas como é que eu vou subir aqui? Eu não tô enxergando, cara. Talvez seja por aqui, ó. Isso aqui parece que eu tô voltando pro mesmo lugar. Tô só dando volta aqui, hein. Ué. Eu passei por baixo do negócio? Eu passei por baixo da porta. Ok. Do portão esse. Tá, isso aqui nos leva pra onde, hein? Tem uma espécie de templo aqui. O templo da macacada. Tem aquelas almofadinhas aqui pros caras rezarem e tal. O que que é isso aqui? Isso aqui parece aquele negócio do Kung Fu Panda, hein. É um pedaço do treco esse aí. Tá, meu. O que é isso? Tô nas dorgas agora. Só peguei o... Ih, foi pra Shangri-La? Visitantes de Shangri-La não se machucarão ao caírem. Ah, não tem gravidade aqui? É isso, é? Tá, o que que... Onde eu tô? Tá, e por que que eu tô com uma pintura na mão? Tô pelado de novo? Um frio agora. Ah, que engraçado. Não é... Não é o AJ esse cara aqui que eu tô agora. É esse tal de Kalinag. O AJ tá tendo tipo uma visão do que esse cara fez. Bom, eu tenho que pular, né? Então, pulei. Ok. Tá, eu morrei a força. Tá, eu tô jogado aqui, meu. Esse negócio... Tem aqui um... Um carrossel de peixe. E eu tô subindo, subindo, subindo. Como é que eu podo isso? Eu... Eu me atirei e agora eu tô subindo. Não entendo. É um... Um negócio meio doido. Aí, cheguei. Eita! Nossa, que lugar é esse, meu? Aqui está o meu caminho. Eu já vi muito, mas... Eu já vi muito tempo. Eu já vi muito tempo. Mas eu vi muito tempo. Eu já vi muito tempo. Eu vi que o meu caminho vai ser morto. Ok. Isso aqui é muito estranho. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Vamos em frente. Tem mapa aqui nesse negócio? Não tem mapa. Bom, eu vou seguir o caminho aqui, cara. Vamos ver onde isso nos leva. Opa! O que é isso? Tinha ali um servo branco. Tá, cara, eu não tô entendendo muito bem o que que tá acontecendo. Vamos correr. Correr pra... O que é que tem um tigre ali, meu? Aproxime-se do tigre. O tigre tá ferido. O que que houve, tigre? Olha, ele levou uma apunhalada. A gente tira o punhal, esse aqui? Pronto, eu tirei o punhal. O que que é isso? O que é que tem um tigre ali? Empalado pelo dente de uma besta enorme. Esse punhal é um dente. Só espero não encontrar o dono desse dente. Tá, e agora? Eu tenho uma arma, é isso? Explore Shangri-la. Ah, então isso aqui é a casa do tigre, mas foi atacada. Tem fogo aqui e tal. Tem inimigo aqui, então é isso? Tá, e eu vou poder usar essa... Essa arminha? Essa... Esse punhal? Essa daga? Olha, olha o que é isso. Vem, então. O cara matou... Esse demônio tava matando os bichos, cara. Por que a grama é vermelha? E dá pra eu seguir pra fora da estrada aqui? Dá, mas aparentemente não tem nada. Que lugar bizarro, cara. Tá, tamo chegando aqui em outro lugar. Tem um cara ali. Ele é do bem ou é do mal? Que isso? O tigre voltou. Toma, bem feito. O tigre não me ataca, né? O tigre não me ataca, né? O tigre não me ataca, né? Não me ataca, mas não me ataca. Não me ataca, mas não me ataca. Shangri-la o tigre. Mire um inimigo e aperte o botão do meio do mouse para marcá-lo. O tigre atacará seu alvo. O tigre pode sentir os inimigos e ficar invisível para eles. Ah, um tigre ninja, né? Olha, o tigre é gente boa, afinal de contas. O tigre é gente boa, afinal de contas. Olha, o tigre ficou invisível. Isso quer dizer que tem inimigo por perto? Tem um cara ali, ó. Você morou? Vai, tigre, mata. Mate esses demônios do inferno, hein? O cara vira uma nuvem azul. Nós temos dois objetivos para ir. Ih, tem dois caras lá. Eles estão lutando entre si, os idiotas. Então vamos por aqui. Vamos na camufla aqui, ó. Tem um cara ali, tigre. Vai, tigre. Olha, o tigre vai invisível, cara. Eu também posso atacar. Toma. Falhação. Aí, tigre. Formamos uma boa dupla. Podemos até gravar alguma coisa sertaneja depois dessa missão, hein? Vamos ver aqui. Ó, os caras estão fazendo uma mortandade aqui. Cadê o tigre? Cadê o tigre, cara? Tá invisível, tigre? Tigre. Se liga no movimento aí, tigre. Tem uns caras ali. Mata aquele lá, tigre. Acho que tem um cara por aqui. Tem um cara aqui. Tu já foi. Tu também já vai. Vou partir para a agressão. Tu também já foi. Tigre? Cadê o tigre? Olha, o tigre está aqui invisível, cara. O que eu tenho que fazer aqui? Interagir. Vamos rodar esse negócio aí. Isso faz o quê? Tigre. Tigre. Se liga, tigre. Aí, tigre. Boa. Tô falando. A gente formou uma boa dupla. Vamos no outro negócio lá. Nós temos que ativar essa parada aí. Essa parada é a defesa do negócio aqui contra o mal. É isso? Pera aí. Tem mais cara aqui? Não, né? Então vamos lá. Vem, tigre. Tigre? Tá bem ele. Vão embora, seu tigre ninja. Vamos atacar os caras. Sem piedade, hein? Ali, tigre. Mata aquele cara lá que está distraído. Tem uma galera aqui, hein? Tem uma galera aqui. A coisa tá feia. Então é o seguinte. Vamos pra treta. Tigre! Deixa eu me curar. Ai, mataram o tigre. Socorro. Toma. Eu sou tão letal quanto o tigre, rapaz. Ah, o tigre tem um tempo de respawn, ó. E ele já tá voltando. Beleza. Então, enquanto o tigre volta... Ó, o tigre saiu de dentro do negócio aqui, meu. Foi bom tu sair de dentro desse negócio antes que eu girasse. Senão tu ia ficar tonto aí dentro. Ó. Tá de boa, tigre? Tá, e agora pra onde a gente tem que ir? Tem que alcançar o sino da iluminação. Vambora, tigre. Por aqui, por essa estrada? Vamos lá. Vamos acabar com esses demônios do inferno. Olha só, o tigre me deu uma correria. Oi, tudo bem? Olhou pra mim por quê? Tá de boa aí, né? Olhou pra frente de novo. É aqui, tigre, a parada, ó. Tem uma estátua gigante ali. Aquela é a deusa Kira, é? Ó, ela olhou pra mim também. Ô. Por que que eu tenho a impressão que aqui vai ter uma... Ih, incendiário. Use o botão do meio do mouse para marcar o inimigo incendiário. O tigre distrairá o incendiário. Nocautei o incendiário por trás enquanto ele está distraído. Ok. Ok. Cadê o incendiário? Vai, tigre. Tô. Nossa! Nossa! Nossa, não dá? Me meti no meio dos caras, meu. Vamos ver o que dá. Tinha outros dois caras ali junto, né? Eu não podia ter feito isso. Eu tentei ir direto nele. Tá. Saímos aqui de novo. Então. Tá, tá. Isso aqui a gente já sabe. Será que eu posso atirar pedrinha para distrair os caras? Deixa eu ver. Deixa eu fazer a volta aqui. Deixa eu ver se eu pego esse cara aqui. É isso aí, tigre. Tigre, chega para cá. Toma. Vamos matar os caras da volta aí. Nossa. Apaga fogo. Não, tigre, não morre. Não, tigre, não morre. Não, tigre. Não, tigre. Não, tigre, não morre. Tá, matei um aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, eu tô quase morrendo. O tigre me salvou. Droga, não dá pra subir aqui. O tigre não morre. Não morreu, tigre. Nossa, o tigre é... É guerreiro, meu. O que que é isso? Tá, ok. Que missão mais doida. Eu tenho que subir ali? Como é que eu vou subir aqui? Ah, tem uma pontezinha aqui. Vambora, tigre. Aí, liberei o sino, hein. Ah, não. Ah, não, mais, cara. Ah, se ferraram. Os caras não aguentam o som do sino. Ok. Ok, uma missão de outro mundo, hein. Só isso que eu digo. Mas eu gostei do tigre. Vamos assinar um contrato aí e gravar umas sertanejas depois, eu e ele. Tá, e aí? Agora a gente volta, a gente vai falar com os caras lá de novo, qual é a parada agora? O que aconteceu? Ele voltou ao mundo dos vivos. Como eu vim parar aqui? Eu tô bem. Ah, você entrou segurando um tanque. Isso. Aí botou na moldura aqui e se enrolou no chão pra tirar um cochilo. É. Tava em transe, falando idioma esquisito. O que foi? Sei lá, mas foi estranho. Aquela coisa tava aqui quando se mudaram? Ah, isso? Me disseram que era uma herança da família Gale, passada de geração em geração. Eu não disse isso antes? Não, não disse. Oh, você pediu pela versão curta. É verdade, e nós te pedimos pra pegar um pouco daquele bagulho bom, né? É. Achou algum? Eu estava ocupado. Certo. Tá tudo bem. É, sem problema, sem problema. Mas você... Na próxima vez. Mas, se achar que ele tanca, lembre da gente. Beleza. Bom, hora de... Enviaremos alguém aqui pra buscar o resto das nossas coisas, tá bom? Tá certo. Tchauzinho. 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 É, pra você se livrar do chumbo, né? Ok. Conquita desbloqueada, overdose. É, isso aí foi uma overdose, realmente. Olha só, tem que então Tem que achar todos os pedaços desse negócio Mais ou menos pelo tamanho aqui Tem o que? Quantos? Um, dois, três, quatro Tem mais uns cinco pedaços, eu acho Ou pelo menos uns quatro Quer dizer que isso aqui É... 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 É tipo os Himalayas, né Eu vou ter que ficar voltando lá Toda hora, né Que bom pra mim, cara Bom Eu acho que Que deu por hoje, né Foi um episódio muito doido Ah, tem aqui uma Uma cama, beleza Foi um episódio muito doido Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não deixem de clicar no gostei Que isso ajuda na divulgação do canal Certo, gurizada? É... Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço a todos Tudo de bom E até O próximo vídeo, gurizada